Oi povo, tudo bem? Hoje é sexta, sexta não, quinta-feira, deixa eu ver isso aqui Tomando meu suco, é limão, suco de limão, limonada E é isso, deixa o like, vai no canal da Receita da Flávia Que é o canal de receita, vão lá aprender a fazer bolo, essas coisas de culinária O link tá aqui embaixo pra vocês ir lá conhecer E o canal da Mayra Macedo, tá bom? O link tá sempre aqui embaixo E se você quer parceria com o meu canal, divulgação de canal, loja, Instagram, Facebook, sei lá Entre em contato comigo aqui no Instagram, tem muita gente que, a maioria assim Fala, ai não consigo acessar a gente, só clicar no link, tá? Que vão direto lá, tá bom? Ou se quiser deixar o número do WhatsApp aqui, eu já pago também e adiciono, tá bom? Eu vou gravar mais uma quinta-feira, eu tô achando que eu já acerto Marinha, você vai cair, filha, você vai Gente, ó, seu soro fisiológico, como que eu uso pra, sabe, lavar o narizinho da nariz Daí eu vou, na hora do banho eu vou usar Porque esse tempo meio seco, né, fica cheio de coisinha assim, pra lavar Deixa eu abrir aqui Eita lasqueira Mas é isso, gente Coloquei o pano de pia, gente, ó, de molho aqui Sabão em pó e que boa, tá, ó Tá vendo? Aí eu também deixo, ó, o rodinho de pia e a escova Vocês me perguntam, ó, onde eu comprei essa escova? Esse aqui eu ganhei da Sandra, ela mandou lá dos Estados Unidos, tá? Faz muito tempo já, tem mais de um ano, ó Aí eu faço assim, ó, tá vendo? Fazem cardia, suas frestinhas aqui, ó Que eu tô rodinho em cardia, querendo ou não em cardia, né? Aí, aqui também, ó, tá vendo? Aqui, ó E assim vai E a escova também, ó, a bactéria, né? Daí fica aqui Desencardino Desencardino e, né? Agora eu vou jogar água na pia Eu não gosto que a pia fica assim, sabe, cheia de gotinha Eu pego, ó, minha garrafinha Ó, Camarilha Borges me deu Mandou lá da Bahia, é Bahia, eu acho Tá vendo, ó, eu gosto que a pia fica assim, quer ver? Assim, ó, sem nada Tá vendo? Mas eu vou colocar um pouquinho de água Ó Agora eu vou encher meu litrinho Gente, é muito importante vocês consumirem muita água agora Nesse tempo seco, tá muito O tempo tá muito seco, sabe? Então, é, carrega uma garrafinha de água Com vocês dentro da casa Junto, gente Não pode achar, tipo assim Você tá na... Peraí, deixe o meu rosto Ó, gente, peraí Por exemplo, vocês estão assim É, por exemplo, eu tô no quarto E a garrafinha tá aqui na mesa Não vale, assim Porque daí você vai esquecer Tem que andar sempre juntas Pra poder hidratar o corpo Ainda mais se você tem filho Criancinha Bebê Lava bastante, gente O narizinho O que eu também falo sobre maternidade, né? Vocês podem perceber direto que eu tô falando É, lavar o narizinho Com soro fisiológico Como vocês viram Eu uso aquele que eu mostrei no vlog hoje, né? É, minha esposa comprou um novo Porque o que eu tava aqui É, tem que armazenar dentro da geladeira Ela tava fora Mas tinha um pouquinho sódido De nada, assim, gente Pra acabar Então eu vou começar a usar aquele novo E antes de você começar a usar um soro fisiológico Ler as instruções, né? Você tem que Pra abrir o piquinho Você tem que tacar as mãos limpas, né? É, não pode tacar a mão de pata Mexer no computador Vou lá e abrir o soro Não Que assim não vai dar, né? E é isso, gente É Usar certinho Pega uma seringuinha Eu uso essa aqui Pra lavar o narizinho da Maria Pera aí Eu uso essa seringa aqui, ó Tá? É, pode ser qualquer seringa que você tenha Mas desde Tem que ser bem pertinho do nariz mesmo, gente Pra enfiar lá dentro Porque Essas caquinhas que ficam aqui Elas podem causar tosse Pode causar Pode ficar tão seca Que pode até cortar o nariz do teu bebê, né? Mas é isso, gente Só vim dar essas diquinhas de maternidade Que eu uso pra Maria E é isso Ela não gosta muito não, né? Mas a gente tem que lavar Porque é pelo bem deles, né? Agora eu vou Ver se eu Calvo meus dentes Vou ver se eu dobro roupa Porque ontem eu lavei roupa Mas é isso Tá bom? Daí que eu volto Esse morango que o meu esposo comprou Tá vendo, gente? Tem a metade que tá vermelha E em cima tá verde, ó E que dó, né? A gente tem que cortar a metade dele Pra poder comer E esse aqui perde Esse aqui faz dia já que ele comprou, sabe? Ainda a parte vermelha Tá até meia que é apodrecendo E esse aqui não maduro E tá dói Eu abri, ó Deixei sem água hoje Deixei aberto Olha, gente A baguncinha plena Que tá aqui Ó Maria brincando Com todas as gavetas abertas Né, moça? Aqui Né, moi? Que isso? Pepininho Ah, pepininho Aí, gente, ó A Maria Chegou Roupas Ó Colocou tudo ali Ela pegou o gabite Ó a baguncinha plena Ó Abre a gaveta, né, Maria? Olha aqui O que foi isso, moça? O que foi isso aqui na sala? Aqui na sala Mas é isso, gente O dia tá assim, ó Lindo Tá vendo? Tá um ventinho lá fora Mas tá gostoso Aí eu não sei se tá calor Se tá frio Não tô entendendo esse tempo, gente Simplesmente não sei Eu vou guardar A meia minha Tá aqui Peraí, gente Tem que deixar vocês em algum lugar Tem que deixar vocês aqui Tem que deixar vocês aqui Tem que deixar vocês aqui Você fica aí, gente Não dá pra vocês ficarem aí agora Eu abri o olhar a roupa Nossa, que baguncinha básica Né, Maria? Tem que pegar Gente, vocês vão ver Eu guardando a roupa aqui Rotina de mãe, sabe? Arrumar a bagunça dos filhos Que mais assim? Rotina de mãe Arrumando bagunça de filho Ó, gente Se vocês que é parceria Tem canal Entra em contato comigo Se vocês não conseguirem Deixa o WhatsApp aqui no vídeo Sabe por quê? Porque os vídeos aqui Peraí, filha Os vídeos aqui do meu canal Os comentários São todos analisados por mim Não tem problema nenhum Você deixar o seu número aqui Por quê? Porque ninguém vai ver Seu número antes de mim Entendeu? Você colocou o número Eu vou lá e apago Não tem problema Oi Ah, sua casinha? Gente, o que vocês fazem Na quinta-feira? Eu tô arrumando aqui, ó A baguncinha da Marina Não tem problema não Eu tava procurando Alguma roupinha dela Pra ela vestir Ó, meia de lã Essa meia de lã É maravilhosa, gente Ó, meia de lã Calça Essa calça Eu vou for pra lavar Gente, eu já tô querendo Lá na minha mãe Buscar umas roupas da Maria Porque Não que ela tá sem roupa, né Mas só que assim Tá faltando algumas coisinhas, né Que minha mãe lava a roupinha dela Vocês vão me perguntar Mas por que sua mãe lava? Gente, porque minha mãe quer Ela tem máquina, faz tudo Então ela fica com dó De me lavar a roupa No tanquinho A mãe é desse tipo de mãe Que mal ajudava a filha, né Mas Com certeza, gente Eu lavarei a roupa da minha filha, né Não, acho Eu vou que ela lave Porque ela quer E é chato Eu falo Ai, mãe, não lava não Deixa eu lavar Isso é chato, né Sendo que ela tá querendo Lavar com tanto amor Ó, catar chinelo Que se for arrumado pelo chão Gente do céu Tem que tirar Alguns calçados Que não servem na Maria, sabe Pra poder doar Porque Tem uns que já não servem mais nela Aí fica ali Com o ponto de espaço é ruim Agora vocês vão comigo Vou escovar meu dente Na Maria Ah, tem que pôr Sacar com a linha no lixinho Ainda, gente Hoje eu tenho que Lavar meu cabelo Eu queria muito, gente Eu não tenho Condicionador Mas eu vou lavar Com o que eu tenho ali Mas a gente tem que improvisar Com o que a gente tem, né Vou buscar meu dente aqui Na verdade Já lavei minha pia Já lavei minha casa Limpi meu banheiro E fiz tudo já, gente Hoje eu não mostrei Porque no vídeo anterior Tenho mostrado, né Fazendo as coisinhas de casa Mas eu não mostrei Meninas Fica até uma sacolinha Pra pôr no lixinho Gente, olha a rotina Uma sacola cheirosa Nossa, que delícia Será que vocês passaram Pra tudo nela? Cheirou só Geralmente Sacolada tem um cheiro ruim, né Eu tô gravando hoje, gente Minha rotina Vem dizer assim Caseiríssima Porque Hoje eu Já fiz tudo Nem mostrei nada Porque eu tenho mostrado Nos vídeos, né Eu fazendo as coisas Peraí, gente Acho que eu quero filmar O espelho Mas não vai dar não Então Eu já vou deixar assim Um lixinho pra aquele lado Porque Daqui a pouco eu vou tomar banho Não vai no cabelo Primeiro, gente Antes de Tomar banho Sabe o que eu faço? Eu pentei o cabelo Porque, gente É muito embaraçado Gente, esse tablet aqui É o seguinte, ó Ele trava demais Meu Deus Haja paciência Pra mexer nesse negócio aqui, gente Tem hora que ele desliga Ó Tem hora que ele desliga E nesse botãozinho aqui Tá vendo? Ele não quer ligar nunca mais Demora um ano Vocês no meu lugar O que vocês iam fazer? Segunda-feira Meu esposo vai levar ele lá Sabe? Tem um ano de garantia, né Então Meu esposo vai levar Falar tudo Vou Fazer um restauramento Restaurar ele, né Pra poder levar lá Porque, gente Sinceramente Pagar uma coisa Ele é Multilaser A marca, sabe? E essa marca aqui É 200 e pouco Na internet Vou comprar, sim Sabe como se a mamãe Cobrou? 500 e pouco Ela, tipo Triplicou o ganho de cima Entendeu? Então Não adianta pagar uma coisa Né? Que Que não vai valer a pena Porque ele trava A Maria também Enquanto de repente Tudo trava Entendeu? Sai fora de tudo E pra ligar É uma demora Ih, gente Eu acho que Ai Não sei Meu esposo Meu esposo Vai devolver Então Segunda-feira Ele vai resolver Esse problema Pra ver se, né O que é que ela fala Porque esse tablet Quando eu fui comprar O que aconteceu? É A menina que trabalha lá Em vez de ser sincera Comigo Não Sabe Ela falou Ai Não repara não Que a tela também É manchada Porque o povo Andou colocando o dedo Tá Falei Tá E ter um ano de garantia Não sei o que Sabe Foi maravilhosa Comigo A dona da loja Mas a mulher Que, né Que trabalha Em vez de falar a verdade Não Entendeu? Que que eu agora Eu fiquei, gente Super nervosa Por isso Porque Sei lá Uma que não era Que me der trazida A mulher já falou Ai Trava A outra Desenvolveu Porque trava E outra Eu fiquei nervosa Fiquei assim P da vida Por quê? Porque em vez Eu ia falar a verdade Não Falou que Ai Não liga não Que a tela Tá manchada Porque andaram Colocando o dedo Entendeu? Já fiquei muito nervosa Por causa disso Mas tem problema, gente Segunda-feira A gente resolve tudo Seja feita a vontade de Deus Deu 100 reais De entrada nele Né? Aí O resto que Tinha 150, né? Aí o resto de 50 reais Comprei as coisinhas Pra Maria Sabe? Mas olha Só pra Deus, né? Mas é isso, gente Maria tá apresentando o show Ali Canta amor Vai Canta amor, vai Agora 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 Tô aqui, gente Ó Que coisa Méfia Cabelo sujo Fazendo hidratação Mega Hiper Maravilhosa Nele Como aquele Shampoo Creme ali Da escala Mesmo Tá ali, ó Tá vendo? Aquele ali Cor de rosa mesmo Aí esse vestido aqui, gente Ó Gente, tô sem suti, tá? Suti Por isso tá assim Mas olha Eu não gostei muito não Porque atrás ele tem uma Um elástico Tá vendo lá? Eu não sei lá Eu não gostei muito Ficou muito Do jeito que Ó, tá vendo? Ficou assim no corpo, ó Tá vendo? Ficou meio papustado Aqui Sei lá Ficou bonita essa cor Eu não gostei Aí eu vou lavar o cabelo Vou fazer prancha Vou lá no meu irmão mais tarde Na minha mãe Pegar a chapinha E é isso, gente Que decepção, Dona Rubinha Você não me convidou Pro seu casamento, meu Deus O que é isso? Eu queria comer bolo Eu queria comer carne Eu amo comer Gente Vocês viram o casamento Dona Ruba? Ficou tudo perfeito Benção de Deus, né? Como se diz, né? A gente sempre tem Que dá uma segunda chance Porque Não é O marido dela O esposo dela agora As pessoas sempre Falam, comentaram as coisas lá Mas também que ela não liga, gente É uma pessoa firme, né? Firme na rocha Porque Se fosse outra pessoa Ela já tinha desistido de tudo Não tinha, sabe? Na conversa Fiar dos outros, né? Porque Querendo ou não, gente É Youtube Essas coisas Sempre cria Alguma fofoca ali Sempre as coisas acumulam ali E as pessoas vão acreditar, entendeu? Mas também que a Dona Rubi Não é dessa que Que coloca na cabeça E Tem gente que é assim Pra estragar a vida do outro Sabe que faz Vendo fofoca Aí fala pra aquela pessoa Ah, a pessoa Que fez isso Aquilo, aquilo Sabe o que a pessoa fala? Ah, e desiste? Ah, isso aconteceu comigo? Você fez isso comigo? Né? Então a Dona Rubi Não é assim não Ela é bem firme mesmo Gente, eu vou encerrar o vlog aqui Foi um vlog pequenininho Amanhã eu vou pra Luludena Né? Ah, vou gravar tudo pra vocês Não vai ser nada de compra Essas coisas Porque, né, gente? Ah, dinheiro falta Sempre falta, né? E... Gente, vocês veem um vídeo aqui No canal de... De comprinhas, essas coisas Porque eu nunca faço comprinhas Eu só faço assim Quando eu vou em loja Comprar roupa pra Maria Né? Eu compro um lençol pra casa É assim Mas, assim, muito difícil Eu comprar uma coisa Pra minha casa, gente Muito difícil mesmo Eu uso aquelas que eu tenho As que eu ganhei no casamento No futuro mesmo Eu quero comprar uma cama Porque, gente, minha cama É só por Deus E um guarda-roupa Porque o guarda-roupa também Se eu mostrar pra vocês Vocês vão acreditar Vou mostrar pra vocês Pera aí Gente, ó, tá vendo? Tá aberto aqui atrás Minha esposa vai arrumar Ele falou, ó Tá vendo? E essas portas aqui Tá vendo? Essas duas portas aqui Tá um perigo Só Deus Pra aprender de corda, ó A Maria nunca chega perto dela Porque Ela é perigosa pra Filha, tira o pé do chão Perigosa, ó Tá saindo fora do trilho Dicas pras meninas que vai casar Filha, tira o pé do chão Pera aí Mãe, vem aqui, amor Dicas pras meninas que vai casar Não compra o guarda-roupa Que corre a porta A não ser se o guarda-roupa For bem caro E de boa qualidade Sabe por quê? Porque esse guarda-roupa aí Ele é de boa qualidade Mas pode mesmo assim Acontecer da porta Tudo impregnar ali Gente, essa porta uma vez Caiu em cima do meu pé Vocês têm noção, sabe? Compra a porta É daquelas que abre mesmo, sabe? Sei lá, escolhe bem Quando eu fui casar Eu fui escolhendo correndo, sabe? Ansiosa A cama também Foi tudo assim Então Tenta escolher as coisas com calma Ser seu exposto Marido Não sei como você chama E teu noivo Porque Hoje eu me arrependo De ter escolhido a cor do sofá Me arrependo De ter escolhido o jeito do guarda-roupa O jeito da cama Mas graças a Deus eu tenho Muitos não tem cama Nem guarda-roupa Nem sofá E graças a Deus eu tenho Mas a próxima Se for renovar Meu enxoval de casa Quando Deus preparar Eu quero comprar tudo com calma, gente Sem estressa Sem estressa Porque olha Meu Deus do céu Mas é isso Beijos Fiquem com Deus Até mais Tchau